Olá, sou o professor Raul, diretor da Escola do Legislativo. Tenho aqui hoje a grata missão de vir falar um pouco para vocês sobre a Escola do Legislativo, o que alcançamos, os números que nós buscamos e alcançamos já em 2023. Hoje a Escola do Legislativo, ela que trabalha nos seus três eixos norteadores, que é o eixo para os prestadores de serviços e servidores da casa, da Assembleia, o eixo que nós oferecemos o trabalho, a capacitação, a informação aos legislativos municipais, que são os vereadores do Estado todo, e o eixo social, que é a entrega que nós temos para a comunidade, para a sociedade civil como um todo. A Escola do Legislativo tem a grata satisfação de ter um crescimento astronômico em 2023. Hoje nós atingimos a marca de mais de 11 mil alunos inscritos dentro da Escola do Legislativo. E aí nós temos cursos presenciais como comunicação institucional, inglês, inglês básico, avançado, intermediário, libras básicas, avançada, intermediária, educação emocional, educação financeira, comunicação, redação oficial. São cursos que, para trazer essa conscientização, essa informação e a capacitação que possa oferecer um trabalho e um atendimento adequado à comunidade civil como um todo. Outro eixo, que é o eixo dos servidores do Legislativo Municipal, esse nós temos a grata satisfação de anunciar que, por meio da caravana da Lei Paulo Gustavo, nós percorremos os 139 municípios do Estado do Tocantins, oferecendo formação, informação, curso, trazendo o pessoal para perto dos vereadores, levando o vereador para perto da comunidade civil como um todo, levando a informação da Lei Paulo Gustavo, esse recurso liberado pelo governo federal, que dispensa mais de 41 milhões de reais para o Estado do Tocantins. E também aproveitando aqui para falar do eixo da parte social. Aqui nós também podemos anunciar de forma muito tranquila e muito feliz, porque hoje, pela Escola do Legislativo, dentro da Assembleia, utilizando o próprio auditório da Assembleia, nós atendemos mais de 400 alunos de forma presencial, com aula todos os dias, de 14 às 18 horas, para a Enem vestibular, e depois com aula todos os dias, das 19 às 21 e 30, com aula para preparatório para concurso. E, com isso, dá oportunidade para as pessoas que precisam ter um cursinho preparatório de qualidade dentro da Assembleia, com apoio aí de todos os deputados, do presidente da casa, que votarem e cederam esse espaço para que nós pudéssemos ofertar cursos de qualidade, oportunizar para alunos de escola pública, ter um dos melhores cursos preparatórios dentro do Estado do Tocantins, isso dentro da Assembleia. E aqui, de onde nós estamos gravando, do próprio anexo da Escola do Legislativo, nós também oferecemos isso para a comunidade. Nós estamos aqui para servir como um todo os três eixos destinados pela Escola do Legislativo. E aproveito para agradecer toda a minha equipe aqui da Escola do Legislativo, agradecer a presidência que dá o espaço, que o presidente Américo dá o espaço para que a gente possa fazer o trabalho. Vamos juntos, que ainda temos muito para fazer em 2023.